Música 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 E aí Escolhe o coração da maior felicidade Ele cantou, meu seu ganho Não tá de medo, sabo de você, não tô O cara, ela me aborou O cara me aborou E aí O cara me aborou E aí E aí E aí E aí Música 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 E aí, tá bom? Então, a nossa mão aqui, irmão Tá bom? Então, olhos abertos Ó senhor 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 Ó senhor